Marapani Todo mundo se levanta Quando ela chega E dança meu carimbó Ela é bonita É tengosa, é parceira É pura beleza Na dança do carimbó É pura beleza Na dança do carimbó Oh menina bonita Eu que você dançar Carimbó, carimbó Menina bonita eu quero dançar Carimbó, carimbó Menina bonita eu quero aprender Carimbó, carimbó Carimbó, menina bonita É você vizina Quero dançar com você Em Marapani Todo mundo se levanta Quando ela chega e dança meu carimbó Ela é bonita, é dengosa, é parceira É pura beleza na dança do carimbó É pura beleza na dança do carimbó Em Marapani todo mundo se levanta Quando ela chega e dança meu carimbó Ela é bonita, é dengosa, é parceira É pura beleza na dança do carimbó É pura beleza na dança do carimbó Menina bonita é o que você dança Carimbó, carimbó Menina bonita eu quero dançar Carimbó, carimbó Menina bonita eu quero aprender Carimbó, carimbó Menina bonita você me ensina Carimbó, carimbó Menina bonita é o que você dança Carimbó, carimbó Menina bonita, eu quero dançar Garibó, garibó Menina bonita, eu quero aprender Garibó, garibó Menina bonita, você me ensina Garibó, garibó Menina bonita, eu quero dançar Garibó, garibó